Prazer Eu vou convida para um chá, um baile, cinema e conversa É um projeto que a gente traz quatro ações artísticas do grupo Um chá, é o chá, o chá do filho do braço e memória Um baile, a oficina que a gente fez hoje, que é a oficina Bailinho Agora a gente também dança O cinema é uma vídeo-dança que a gente fez A gente vai passar ela também, depois do espetáculo Aí enquanto passa a vídeo-dança, a gente vai, se arrumar rapidinho e volta Pra... Tá bom? Obrigada, tenham todos um bom espetáculo O meu jeans foi um disfarce que me fez ousar Rebeldinha em calça, justas passei a aumentar Mais de trinta anos, assim vestida, acostumei Com minha calça Stone, o óxido de esgotar Caraca! Achei que tem estrelado! Cadê? Só eu tô fazendo? Joga a cabeça! Cadê o cabelão? Cadê o cabelão, gente? Quem tem cabelo? Isso! Isso! Dois! Aproveita pra olhar! Andra olhando pra todo mundo! Andetã! E aí E aí E aí ... Graças! Obrigada! Desaios! É aqui Clube de obrigado! Mulher! Amor! Estupro! Meu corpo! Proibido! Desejo! Sexo! Desejo! Estupro! Amor! Pra quê? Chega!